Oi, pessoal! Aqui é o Ronero e uma cena da English Experience com a nossa oitava aula de Reading and Writing. Sim, pessoal! Essa é a nossa última aula desse nível 1, ou nível 0, digamos assim, que é o nível inicial, com vocabulário bem básico, estruturas bem básicas, mas a partir da próxima semana, eu tô fazendo uma aula por semana aí, na próxima semana a gente começa a adentrar em conteúdos, vocabulários, estruturas um pouquinho mais complexas. Então é como se esse daqui fosse o nível A1, na escala internacional de níveis da língua inglesa. Na próxima semana a gente começa a ir para o A2, finalzinho do A1, caminhando para o A2. E aí a gente vai ter mais oito aulas referentes ao nível A2, e aí depois a gente parte para mais oito aulas e assim sucessivamente. Lógico que tudo depende de vocês, de você deixar o joinha nesse vídeo, dizer se você tá gostando ou não da aula, porque se vocês não colocam que vocês estão gostando ou não da aula, eu entendo que não tá gostando. Aí eu não vou mais gravar a aula para vocês, beleza? Então não dá mole, deixa o like maroto aí no vídeo, coloca nos comentários o que você tá achando da aula. Lembrando sempre que aqui também eu deixo o material, PDF, MP3 para você poder baixar. É só você clicar na descrição do vídeo e procurar um link que vai ser direcionado para o meu blog, e lá você vai conseguir baixar todo esse material. Portanto, meus amigos e minhas amigas, já se inscrevam no canal para dar essa fortalecida aí também, beleza? Então, pessoal, bora o que nos interessa, bora começar a fazer a leitura. Deixa eu dar um zoom esperto aqui para vocês. Deixa eu só dar um zoom top, deixa eu ver aqui, cadê? Acho que aqui tá bom esse zoom aí. Isso, vou deixar esse zoom aqui, e aí eu vou dando pausa e vou explicando para vocês estrutura. Lembrando que essa é uma sequência de aulas de leitura e interpretação. Então, a ideia aqui é um pouquinho diferente. Se você precisa de gramática, se você precisa de alguma outra situação, dá uma olhada no canal porque tem uma porrada de aulas aí que pode te ajudar, beleza? Bora lá então. Bella. Right. I'm Bella. Right now I'm at the bus stop waiting for the bus. Show! Então ela fala, I'm Bella. Se apresentando, a gente já viu isso várias vezes, ó, eu sou a Bella. Right now. Esse right now é exatamente agora, neste momento, a gente pode brincar com a tradução. Então eu falaria aqui, ó, neste momento, né, acho que faz mais sentido, ó. Neste momento, I'm at the bus stop. Eu estou no ponto de ônibus. Bus stop, ponto de ônibus. Waiting for the bus. Esperando o ônibus, ou esperando pelo ônibus, né? Next to me are three people. Ó, next to me are three people. Então, next to me, esse next to é ao lado, tá? A gente sabe que o next é o próximo, mas quando ele vem acompanhado do to, next to, ele significa ao lado. Então, ao lado de mim, next to me, are, tem três pessoas. Aliás, desculpa, tem não, esse are, é, estão. Ao meu lado, estão, né? Se fosse tem, seria o they are. Como não tem o they are aí, então seria só o are, que é no sentido de estão. Então, ao meu lado, estão três pessoas. Ó, they are, eles estão, here, aqui, every morning. Todas as manhãs. Morning. Let me tell you about them. Let me tell you. Deixe-me contar, ou deixe-me te contar about them, sobre eles. Them. First, let's talk about Tara. Ó, first, primeiro, let's talk about Tara. Então, primeiro, deixa eu te falar sobre a Tara, Tara, né? Tara fica meio estranho, então vamos falar em inglês mesmo, Tara. Observa que ela vai, observa como está sendo construído o texto, tá? Ela vai falar, vai fazer uma sequência de coisas. Então, ela fala o quê? First, primeiro, então isso é legal para você já começar a perceber como que a gente vai construindo a fluência no idioma, tá bom? Essa sequência. Tara. She teaches the guitar. She teaches the guitar. Então, ela ensina violão. Ela dá aulas de violão. Guitar. She's wearing a skirt with a shirt and sweater. She's wearing, ela está vestindo a skirt, uma saia, with a shirt and sweater. Com uma, with a shirt, com uma blusa e um suéter. Um suéter é um casaco, né? Sweater. She's wearing brown boots, too. She's wearing brown boots, too. Ela está vestindo botas marrons também. No caso, a gente fala, ela está calçando, né? Em português. Mas, em inglês, a gente vai falar wear. Observa isso. Ela está vestindo botas. Usually, normalmente, she's very friendly. Normalmente, ela é muito amigável. Esse friendly seria o amigável, né? Friend, sozinho, amigo. And, we chat about different things. E nós conversamos. Esse chat aí seria conversar sobre diferentes coisas. Things. But today, she's talking on her cell phone. But today, mas hoje, she's talking and está conversando on her cell phone. No celular dela. Phone. Next, let's talk about Simon. Next, em seguida. Ah, depois disso. É porque ela está falando sobre as pessoas. Então, primeiro, eu vou falar sobre a Tara. Agora, next, em seguida. Let's talk about Simon. Vamos falar sobre Simon. Observe essa sequência, como que ela está usando esses conectores. Simon. Simon works in a cafe every morning. Ó, Simon works in a cafe every morning. Então, o Simon trabalha em uma cafeteria todas as manhãs. Morning. He's very cool and doesn't talk very often. He's very cool and doesn't talk very often. Então, ele é muito legal. Esse cool significa legal. And doesn't talk. E não conversa com muita frequência. Lembrando que o cool também pode ficar frio, né? Em relação à temperatura do ambiente. Often. Today, he's wearing jeans, a hoodie, and sneakers, and he's listening to his MP3 player. Deu uma bugada aqui, mas já voltamos. Vamos lá. Então, ela fala. Today, he's wearing jeans. Então, hoje, ele está vestindo jeans, que seria as calças. A hoodie, que seria um capuz. And sneakers, tênis. And he's listening to his MP3 player. E ele está escutando o seu MP3 player. Hoje em dia nem usa mais, né, gente? Eu fui da época de MP3 player também. Quando eu comprei uma, eu fiquei mó felizão. Vamos lá. Margaret. Third is Margaret. E aí, ela fala. Third is Margaret. Então, o terceiro é a Margarete. Margaret. She's wearing a dress with a jacket and shoes. She's wearing a dress with a jacket and shoes. Ela está vestindo um vestido com uma jaqueta e sapatos. E tênis, na verdade, né? Shoes. She works in a hospital. She works in a hospital. Ela trabalha em um hospital. Hospital. Sometimes we chat, but this morning she's reading her book. Sometimes we chat, but this morning she's reading her book. Então, algumas vezes nós conversamos. But this morning, mas esta manhã, ela está lendo o seu livro. Book. And me? What am I doing? And me? E eu? What am I doing? O que eu estou fazendo? Doing? Where am I going? And what am I wearing? Where am I going? Para onde eu estou indo? And what am I wearing? E o que eu estou vestindo? Where? I'm traveling to school. I'm traveling to school. Eu estou indo para a escola, né? Aí a gente não vai falar, eu estou viajando para a escola, né? Em inglês eles vão falar, I'm traveling to school. Mas na tradução a gente vai falar o quê? Eu estou indo para a escola. Porque é o que faz mais sentido em português. I'm wearing pants. Eu estou vestindo calças. A top, que é a blusinha de cima. And a short jacket. E uma jaqueta curta, pequena, né? Conhece a ideia de curto, eu acho. Jacket. I'm sitting down and I'm doing my homework. I'm sitting down. Aqui eu estou sentada, não é que ela está se sentando. Eu estou sentada. A ideia é eu estou sentada. And I'm doing my homework. Eu estou fazendo o meu dever de casa. Homework. My English teacher wants a description of what I do and see every morning. My English teacher, meu professor de inglês, wants a description, que é uma descrição of what I do. Sobre esse of, aí ficaria em relação... A gente traduziria como sobre, né? Sobre o que eu faço and see e vejo every morning, todas as manhãs. Morning. I hope, eu espero, my description, minha descrição, né? Seria um texto, na verdade. Pode traduzir dessa forma, acho que faz mais sentido. Is ok. Tá tudo bem. Gente, é isso, então, o texto. Essa é a tradução. Lembrando que vocês têm aqui pra poder baixar, tá? Esse PDF e esse MP3 pra você poder ouvir isso mais vezes, tá bom? Então, essa aqui é só uma tradução que eu faço junto com vocês, mas vocês podem baixar isso daqui e ler mais vezes também. Vamos fazer as atividades aqui. Então, um tá falando o seguinte, ó. Read the text, then label the pictures with the correct names. Então, ele quer que você escreva aqui nesses espaços em branco quem é essa pessoa aqui, quem é essa pessoa, quem é esse rapaz, quem é essa mulher. Por isso que é um exercício de leitura e interpretação, assim, de acordo com o que foi falar no texto, com a descrição da roupa, com o que as pessoas estão fazendo, quem é essa pessoa, primeira pessoa. Então, esse é um momento importante pra você dar pausa e buscar responder. Você pode olhar aqui na tela e tá responder, ou você baixar o PDF e buscar responder no seu, no PDF mesmo, entende? Aí fica o seu critério. O importante é você pausar o vídeo e colocar a cabeça pra pensar mesmo. Bem, acreditando que você deu pausa, bora fazer a correção aqui, então, ó. De acordo com a descrição, tá usando botas marrons, saia vermelha, tá usando uma blusa, tá falando telefone. A resposta correta aqui é Tara, é a Tara que tá aqui nesse primeiro quadradinho aqui. A Bela já tá respondido, que é quem tá narrando a história. E aqui, como a gente sabe, o único rapaz que ela tá falando é o Simon. E por eliminação, a última pessoa que sobra é a Margaret. E até porque ela tá fazendo uma leitura no livro, né? A gente também pode deduzir por isso. Bem, bora fazer o próximo aqui, número 2. Deixa eu ver aqui, ó. Answer the questions. O primeiro já tá feito como exemplo, né? Who is sitting next to Bella? Então, quem está sentado ao lado da Bella? Aqui ele colocou Simon sitting next to her. Na verdade, aqui poderia ser qualquer pessoa, né? Porque ao lado dela tá todo mundo, na verdade. Esse next to é ao lado, mas não necessariamente colado, né? O exemplo colocou Simon só como um efeito de ilustração. Mas se você fosse responder e colocasse qualquer um deles, também estaria certo. E aí, a primeira pergunta é Where is Simon traveling to? Então, você vai responder da seguinte forma. Então, Simon is traveling to work. Então, ele tá indo trabalhar, né? A gente poderia traduzir dessa forma. Simon is traveling to work. Então, esse é o número 1. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Acho que vai ficar melhor. Ok. Então, a Bella e a Tara estão conversando uma com a outra? Gente, no, they aren't. Elas não estão conversando uma com a outra. Então, o que o Simon tá calçando? Usando no pé, né? Então, ele tá usando sneakers. He is wearing sneakers, que são tênis, né? Lembrando que é sempre bom você responder dessa forma que eu tô respondendo aí, de forma completa, tá bom? Number 4. What is Bella doing? She is doing her home work. Ela tá fazendo o dever de casa dela. Number 5. Is Margaret talking on her cell phone? No, she isn't. Ela não tá falando no telefone, ela tá lendo o livro. Opa, escrevi aqui errado, hein? No, she isn't. Ok? Então, bem simples, não tem muito mistério. O importante é você escrever completo pra você também praticar a sua escrita em inglês, hein? Ó, exercício 3. Então, imagine que você está na cafeteria da escola ou na sua hora do almoço. Write a description of the people you can see. Então, escreva uma descrição das pessoas que você consegue ver. Think about the questions below. Então, aí, ele te dá algumas perguntas pra poder te ajudar. Who are the people? Quem são as pessoas que você tá vendo aí nessa sua imaginação? What are their names? Quais são os nomes dessas pessoas? What are they doing? O que que eles estão fazendo? And what are they wearing? O que que eles estão vestindo? Então, pensa nisso daí. Faz esse mini texto aí. Faz esse parágrafo. Coloca nos comentários aqui que eu vou corrigir de algumas pessoas, beleza? Pessoal, então é essa a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilha o vídeo aí com quem também possa ser beneficiado desses conteúdos, beleza? Fui nessa. Até o próximo vídeo. Bye, bye.